Minha piroca serena, só você tem o verão Juntando a atmosfera, vai formar erupção E o dolinho, tá na onda do balão Cena linda, piranha descendo até o chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Esse aí é o IG do Youtube, nem se nascesse gêmeo seria tão igual né puto Vai no chão, vai no chão Relaxa você, relaxa você, relaxa você Relaxa você, relaxa você, relaxa você Relaxa você, relaxa você, relaxa você Tu é piranha porra, tá cheio de mal por quê Quando o Dolin eu toca com o bote Minha piroca serena, só você tem o verão Juntando a atmosfera, vai formar erupção E o dolinho, tá na onda do balão Cena linda, piranha descendo até o chão e tal Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Empina a bunda e vai só catucar, dá um novinha Vai no chão, vai no chão Quer falar de brabo? Logo meu manejinha dança Ô brabo dos brabo Só pedrada, não tem jeito Relaxa você, relaxa você, relaxa você, relaxa você, relaxa você Relaxa você, relaxa você, relaxa você, relaxa você Tu é piranha, porra, tá cheio de mal, por quê? Quando o dolinho toca com o balão Ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar Tu é piranha, 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 tu